Oi gente, bom dia! Hoje é 30 de dezembro e eu vou fazer uma pequena faxina aqui na sala, a árvore tá ainda aqui montadinha, ali só tem os presentinhos de doce que a gente ganhou e quero que eu ia falar, hoje é 30, né? 30 de dezembro, amanhã 31, então eu quero limpar a casa hoje, que amanhã eu quero ficar livre só pra mim, né? Quero pintar as unhas, quero fazer o sobrancelho, meu café já saiu, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, meu cafezinho saiu e hoje de manhã quebrou aqui a alça, eu tenho que comprar uma moca nova pra mim. Olha aqui que cheirinho de café, é delicioso. Agora eu vou dar uma parada ali, eu ia faxinar, mas vou tomar primeiro café, é meio dia já, meio dia, esses dias aqui de férias, né? Férias pra Sofia, a escola, a gente tá acordando muito tarde, primeiro que o Paulo trabalha de noite, então ele chega às 6 horas da manhã e dorme até 1h30 da tarde, então fica tudo em silêncio, pra não fazer barulho pra ele, né? Porque ele precisa descansar, aí a gente acaba dormindo também, então eu tô acordando muito tarde esses dias, que também não tem aula pra Sofia, porque quando tem aula pra Sofia, que ela estuda no quarto, né? É didática online, então aí eu me acordo cedo, porque às 10 horas tem aula pra ela e a gente acorda às 9 horas pra tomar café, pra se arrumar e tal, aí eu acordo 9 horas, que não é cedo, é tarde ainda, mas mesmo assim, né? A gente tem que aproveitar que o tempo agora é esse, é a didática, a escola é em casa, quando voltar os horários normais, a escola normal, aí a gente acorda mais cedo e volta a outra rotina, né? Por enquanto a gente se adapta como é, e eu tô gostando, porque eu gosto de dormir. Passou do meu dia, não, mas até meu dia eu consigo dormir e eu gosto muito, porque eu durmo tarde, então de manhã eu gosto de dormir. Então eu vou tomar café, vou fazer aqui um pãozinho com o queixinho, coloquei até aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui, ó, é um doce típico do café da manhã, aqui dos italianos, eles comem isso aqui, normalmente eles comem doce mesmo. Eu não gosto de comer doce de manhã, então eu vou começar a usar. Eu pego um pãozinho desse aqui, ó, pãozinho desse de leite, coloco um queijo derretitinho dentro e tomo com café, e é isso que eu vou fazer agora. Eu cortei o pãozinho de leite, o queijo é esse daqui, que parece o nosso mussarela, aí eu coloco no micro-ondas por menos de um minutinho, cortei um pedacinho de bolo, porque aquele bolo não pode faltar aqui de manhã, eu adoro. É esse meu café da manhã. Olha aí que queijinho de leite, que delícia. Olha aí. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Bom, esse Natal foi o notal dos pijamas. Olha aí. Esse aqui é o pijamas que a gente ganhou, que eu lavei, esse daqui é o da Sophie, esse daqui é o meu, que eu ganhei um pijama, e o outro é o que eu uso, eu ganhei um pijama e a Sophie. Dois pijamas Dobrei Deixa eu mostrar aqui A camisola que eu ganhei Da minha cunhada Da Eliana A camisola branca Simples, mas muito bonita Com essa rinda aqui Em seda Comprido Apertinho aqui dos lados Na perna Muito linda Essa camisola Gostei Vou guardar por uma ocasião especial Vou aproveitar Vou aproveitar e mostrar aqui os presentes do Paulo Essa calça aqui é uma calça jeans Que eu dei pra ele Calça Uma malha Pra ele usar por cima da camisa Camisa social Ele gosta de se vestir assim no inverno Ele veste assim com a camisa social Provavelmente ele vai vestir no Réveillon A gente sempre faz assim Presentei uma roupa Que ele já dá pra vestir no Réveillon A gente tem mais outras coisas Escaldacolo Que é pra esquentar aqui o pescoço Ó Bem Filpudo E o chapéu Também Ganhou meia Ganhou meia Que o dedo dele fura meia Que ele vive comprando meia Porque se fura Essa daqui é uma comprida Eu dei também Nas meninas dela Esse perfume Da Zara Perfume masculino Aliás Ele ganhou Dois perfumes Esse Mais esse Que é um perfume Desodorante Aliás É um perfume Daqueles de banho Ó Tipo pós-barba Desodorante A Isa A Isa A Isa A Isa deu uma carteira Carteira de dinheiro Um couro E até com a moeda E até com a moeda aqui Ó Pra portar fortuna Não falta dinheiro E a Carol Deu um relógio Deu um relógio E a Carol A Isa A Isa A Isa A Isa Amém. Amém. do ano, nada de casa suja tem que tá a casa limpa nenhuma roupa suja pra lavar minhas roupas tão tudo limpa falta só uma coxa de cama da Sophie que vocês viram trocando a cama mas é rapidez, eu boto pra lavar boto na secadora e pronto tudo perfeito o 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 bom gente, bom dia isso aqui eu já coloquei a lentilha pra cozinhar junto com o cotequino que é tipo uma linguiça uma linguiça grande dentro da lentilha, tá ali cozinhando nessa panela elétrica falta 11 minutinhos só aí tá pronto terminando de preparar aqui a sobremesa que é o pavê de Nutella eu já botei o primeiro primeira camada aí eu vou começar aqui com a segunda camada com os biscoitinhos aqui que eu banho no leite molho no leite e vou colocando e aqui é chantilly com Nutella olhem aqui como ficou a minha lentilha que delícia eu troquei de panela porque essa panela aqui eu vou colocar ali no forno porque aí fica mais fácil mais tarde pra esquentar ó já tá prontinho depois é só cortar aqui em rodelinha aquela salsichona que eu falei pra vocês que aqui se chama cotequino então vem belícia dizem que traz fortuna sorte aqui é tradição comer mas o Paulo não gosta não come vocês perceberam aí né que é muito chato pra comer só come as mesmas coisas eu adoro Sophie gosta também de lentilha mas isso aqui ela não come lentilha come bom moço de maracujá já tá pronto é tipo um sorvete eu coloquei uma lata de leite condensado um creme de leite como aqui não tem aquele maracujá grande nosso amarelo aqui se chama fruto da paixão esse maracujázinho pequenininho aqui eu coloquei quatro e deixei um pra decoração então quando esse daqui tiver cremosinho com a consistência de sorvete eu vou botar agora no freezer aí eu coloco pra decorar a sementinha do maracujá depois depois é isso o almoço de maracujá pra amanhã pro almoço tá pronto fez pequenininho assim porque só eu e a Kekin que comem os besta italianos é que não comem não o Paulo e a Sophie não comem não sabem o que estão perdendo né meu povo pois é aí eu vou dar uma arrumada aqui nessa bagunça olha aí ó e pronto tchau tchau e aí A CIDADE NO BRASIL